Som de Richard Marx, Right Here Waiting, esperando bem aqui. Oceanos nos separam dia após dia, e devagar eu vou enlouquecendo, eu escuto a sua voz no telefone, mas isso não diminui a minha dor. Se eu quase nunca te vejo, como podemos dizer que é para sempre? Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, eu estarei bem aqui, esperando por você. O que quer que aconteça, ainda que machuque o meu coração, eu estarei bem aqui, esperando por você. Todo o tempo eu admiti, que era capaz de suportar de alguma forma, e eu escuto risos, sinto as lágrimas, mas eu não posso estar perto de você agora. Você não pode ver, meu amor, que está me deixando louco. Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, eu estarei bem aqui, esperando por você. O que quer que aconteça, ainda que machuque o meu coração, eu estarei bem aqui, esperando por você. E eu desejo saber, como podemos sobreviver a esse romance, mas se no final eu estiver com você, então, eu correrei o risco. Você não pode ver, meu amor. O que está me deixando louco, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, eu estarei bem aqui, esperando por você. O que quer que aconteça, ainda que machuque o meu coração, eu estarei bem aqui, esperando por você. Esperando por você.